Fala, meus queridos! Dicas paladínicas pra vocês. E hoje, três dicas de atitudes na mesa que você deve evitar. Não seja um alfa player. Alfa player acontece em jogos cooperativos, onde nós temos um jogador que tenta tomar todas as decisões para ganhar a partida. Não permitindo aos outros jogadores que eles tomem suas próprias decisões, mesmo que isso faça com que a partida seja perdida. É muito ruim você estar numa mesa e apenas estar lá para mover um peão. Não utilize o celular. Em um mundo cada vez mais digital, nós temos a tendência a ficar olhando o celular a todo momento. Deixe o celular de lado um pouco. Além de mostrar respeito para todos que estão ali na mesa, você também vai experimentar melhor o jogo que ali se encontra, tanto em suas mecânicas quanto em sua temática. Não faça Kingmaker. Kingmaker acontece quando um jogador que já perdeu a partida, ou mesmo não quer mais jogar, escolhe um outro jogador para fazê-lo ganhar. A partir daquele momento, todas as jogadas desse jogador vão ser feitas para beneficiar o jogador escolhido. Kingmaker é uma atitude que estraga completamente a experiência do jogo, e muitas vezes um jogador que faz Kingmaker pode ser excluído de outras mesas, porque a experiência é muito desagradável. Se você conseguir evitar essas três atitudes, com certeza a sua experiência numa mesa de jogatina será muito melhor. Então, vamos lá.